Vixe, a Meg fez cocô! Oh, não! Ah, não tem ninguém olhando, eu vou indo! Que isso, gente? Que absurdo, olha isso! Estamos todos molhados! Assim não dá! Joga em mim! Meninas, eu acho que essa brincadura está um pouco chata! Vamos brincar de guerrinha de água lá na outra piscina? Porque ela é bem maior! Dá para a gente brincar bastante! Ótima ideia, Julia! Ela é bem maior! Vamos? Vamos! Que isso, gente? Que absurdo! Olha isso! Estamos todos molhados! Assim não dá! Ops! Desculpa, mas vocês estão na beirada da piscina, é para molhar mesmo! Verdade! Se ficaram aí, é porque estão querendo se molhar! É mesmo! Essas meninas, viu? Assim não dá! Oh, não! O que está acontecendo aqui, meninas? Por que vocês pularam e molharam o moço tudo? Ele está fora da piscina! Ele não quer se molhar! Se ele quisesse se molhar, ele estava aí dentro da piscina! Ué, mãe, mas eles estavam aqui na beirada da piscina! Verdade! A gente nem viu, só pulou! Oh, não! Mas não pode fazer isso! É falta de educação! Vocês não sabem que não pode molhar as pessoas que estão fora da piscina? Tá bom, desculpa! A gente não vai mais fazer isso! Ai, essa piscina está tão quentinha! Verdade! Mas está brudando na cor! Verdade, Júlia! Vamos pegar alguma coisa para a gente comer? Vamos! Eu vou lá pegar! Júlia, olha o que eu trouxe aqui para a gente comer salgadinho! Hum, eu amo salgadinho! Eu também adoro! Opa, opa! Opa, opa, meninas! Opa, opa, meninas! Meninas, não pode comer salgadinho dentro da piscina! Não! Porque senão suja a água e outras pessoas também querem tomar banho! É mesmo, mamãe! A gente tinha esquecido! Tá bom, tia, a gente vai pegar lá fora! Então tá bom, meninas! Vai lá! Jéssica, aqui está muito legal! E mais tarde a gente podia jogar Minecraft, o que você acha? Ótima ideia, Júlia! A gente pode construir nossa casa! A gente pode usar as roupas do Minecraft para o jogo! Eu posso ir à área! Ai, tu tá me dando uma vontade! Ai, tu tá me dando uma vontade! Ai, Júlia, saí no banheiro! Não, mas aqui está tão bom! Eu consigo segurar mais um pouco! Tá, nós vamos continuar brincando! Uhul! Alô, bonita! Le Petit Petit para o lado! Le Petit Petit! Júlia! Você fez xixi na piscina! Oh, não! Eita! Que dojo! Júlia! Que feio fazer xixi na piscina! Isso é muito feio! Vou sair dessa piscina! Nossa, Júlia! Você fez xixi na piscina mesmo! Você não sabia que isso é falta de educação? Ixi, é mesmo! É que eu não consegui me segurar! Mas agora vamos lá jogar Minecraft? Vamos! Mas antes toma um belo ano, hein? Beijinhos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Se inscreve aí no canal e aqui no piscina! E deixe seu like! Tchau! Vem, Júlia! Vem, Júlia! Vamos brincar no perquinho! Então vamos, Manu! Vem, Júlia! Vamos pro escarregador! Vamos! Para, para, para! Parada! Não pode subir aí! Tem que subir pra escarregada! É mesmo, Manu! A gente esqueceu! Vem, escuta! Ai, 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 ai! Jéssica! Isso não pode resolver conduta! Agora a gente vai lá na escada, Manu! Espera a gente aí! Ih, hi, 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 hi! Uhul! Yupi! Que legal! Uhul! Que legal! Uhul! Quer, um pouquinho? É uma delícia! Vem! Júlia, vamos balançar um pouco? Você quer, Manu? Ah, não quero não, vou ficar aqui brincando Hum, não, então tá bom, vamos só nós duas, Jess Então vamos, Júlia Vamos Eu quero balançar em pé Eu também, Júlia, eu adoro balançar em pé Meninas, que coisa feia, balançando em pé Não posso fazer isso Tente balançar sentadas É mesmo, Manu, desculpe, a gente vai balançar sentadas agora Ah, eu achava mais divertido balançar em pé Ah, mas não tá certo, tudo bem Pode balançar em pé, meninas Não É muito perigoso Tudo bem, Manu Nossa, Jessica, olha quantos brinquedos Vamos brincar? Vamos Não Não Ok, não pode pegar meus brinquedos sem pedir Ah, mas a gente quer brincar, deixa de ser enjoada Né? Ah, vocês pegam meus brinquedos sem pedir E vocês estão chamando ainda eu de enjoada, não pode pedir É mesmo, Manu, me desculpe, a gente já vai devolver seus brinquedos É, Júlia, pensando bem, não é legal fazer isso Então vem, Jessica, vamos brincar de outra coisa Toma, Manu, seus brinquedos Vamos, Júlia, toma, Manu, me desculpe Nossa, mas que cachorra bonitinha Ela é fofa, né? O nome dela é Maggie Vem, Maggie, vamos brincar mais Ai, Maggie, vamos descansar um pouco? Você parece que tá cansada Vixe, a Maggie fez cocô Oh, não Ah, não tem ninguém olhando, eu vou embora Peraí, menina, você não sabia que é qualquer educação Deixar o cocô do cachorro no chão Porque se alguém passar aqui, pode pisar Tudo bem, eu vou catar, me desculpe Você pode segurar a minha cachorrinha, por favor? Claro, menininha, vem, Maggie, vem Bonitinha Muito bem, regras de conduta Não pode deixar o cocô do seu cachorro no chão Né, Maggie? Tudo bem, me desculpa, não vou mais fazer isso Obrigada por cuidar da Maggie Por nada, tchau Tchau, Maggie, você é muito fofa Pessoal, é muito importante aprender as regras de conduta Um beijo, tchau Se inscrevam no meu canal E no da Jéssica também Tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau